Música Os hormônios da tireoide, a triodotironina, o T3, e a tiroxina, o T4, impactam o metabolismo, mas são também cruciais para o desenvolvimento adequado de vários tecidos corporais em inúmeras espécies de animais, como em nós, humanos, e outros mamíferos também. De fato, podemos destacar algumas infelizes consequências da quantidade reduzida dos hormônios da tireoide para o desenvolvimento do sistema nervoso em vários filhotes de animais e em bebês humanos. A insuficiência na produção dos hormônios da tireoide levam a um mau desenvolvimento de axônios e dendritos, bem como produção imprópria de mielina, que é um material gorduroso que encapa os axônios e facilita a propagação dos impulsos nervosos. Se a insuficiência de hormônios da tireoide não for revertida até alguns dias após o nascimento, teremos um dano cerebral irreversível que se manifesta como um retardo mental bem pronunciado, chamado em humanos de cretinismo. Mas se for detectado a tempo, há a possibilidade de minimizar tais efeitos deletérios. Não à toa se faz em humanos triagem neonatal, que é o famoso teste do pezinho, que detecta várias coisas, vários potenciais problemas. E o teste do pezinho serve para quê? Para se detectar, entre outras coisas, então, a ocorrência de hipotireoidismo. Hipotireoidismo. Essa condição pode decorrer da deficiência de iodo, especialmente em locais com deficiência ambiental endêmica de iodo. Contudo, isso tem ficado cada vez mais raro, devido à suplementação de iodo no sal de cozinha e em fertilizantes agrícolas para plantas com iodo, o qual aumenta a quantidade de nutrientes nas plantas comestíveis. Além do hipotireoidismo por deficiência de iodo, há o hipotireoidismo que decorre de defeitos congênitos na síntese de hormônios da tireoide. E se não for corrigido também, leva a retardo mental grave, como dito. Dessa forma, é importantíssimo que sejam submetidas aos programas de triagem neonatal todas as crianças para serem tratadas precocemente e não terem o crescimento e desenvolvimento mental seriamente comprometidos por insuficiência na produção de quantidades adequadas de hormônios tireoidianos. Além do cretinismo, observa-se também o nanismo que resulta dos efeitos da deficiência de hormônios da tireoide no crescimento. Considerando os mamíferos, se um filhote ou uma criança nasceu com função da tireoide normal, mas desenvolveu hipotireoidismo a qualquer momento antes do fechamento das epífices ósseas, pode ocorrer diminuição do crescimento ou mesmo seu impedimento. Para entender sobre a regulação hormonal do crescimento, assista nossos vídeos que deixarei abaixo na descrição deste vídeo. Ok? Dá uma conferida lá se você não está familiarizado com isso. Muito bem. Então veja, por outro lado, se uma pessoa, se um indivíduo que desenvolveu hipotireoidismo, se ele for submetido a tratamento, com o tratamento do hipotireoidismo antes do fechamento epifisário, pode-se obter rápida recuperação do crescimento, algo chamado de crescimento compensatório. Agora, quem nascer com hipotireoidismo congênito e essa condição não for revertida, observaremos tanto o cretinismo quanto o nanismo. A urgência no tratamento se deve exatamente pelo impacto devastador no sistema nervoso, e praticamente irreversível. Pois em relação ao desenvolvimento ósseo e das demais porções do corpo, o atraso no desenvolvimento pode ser, de certa forma, revertido com um certo sucesso se as epífises ósseas não estiverem consolidadas. Agora, fisiologicamente, o motivo disso é incerto. Em ratos, os hormônios tiroidianos afetam a secreção de hormônio do crescimento, o GH. Portanto, a deficiência no crescimento em ratos com problemas na tireoide se deve, pelo menos em parte, aos níveis diminuídos de GH, de hormônio do crescimento. Mas em humanos, embora somos um mamífero como um rato, temos uma diferença nesse ponto. Não há decréscimo de secreção de GH em crianças com hipotireoidismo, ou seja, pode haver hipotireoidismo e diminuição do crescimento mesmo com os níveis normais de GH. Então, temos uma lacuna aí, ainda não satisfatoriamente respondida. Agora, pode ser suposto aqui que, em humanos, a falta de hormônios da tireoide levaria, de repente, a uma reatividade diminuída ao GH para promover o crescimento. Além do desenvolvimento, os hormônios da tireoide se mostram relevantes também na termorregulação. Seus efeitos importantes remetem à termogênese, ou efeitos calorigênicos. Isso se mostra definitivamente importante nos animais endotérmicos, animais cuja fonte de calor vem do meio interno do corpo, e eles mantêm, ou melhor, nós mantemos, somos também endotérmicos. Então, nós mantemos a temperatura corporal relativamente constante, além do nossa fonte de calor ser o meio interno. Bom, por exemplo, em nós humanos, a temperatura corporal central média gira em torno de 37 graus centígrados. Ou, comparando, em gatos, temos uma temperatura corporal média em torno de 39 graus centígrados. Ambos exemplos de animais endotérmicos. Muito bem, o ambiente corporal térmico ótimo de funcionamento das células nos animais endotérmicos depende da manutenção da temperatura em torno desses níveis médios. Dessa forma, temos a produção de calor basal, processo que chamamos aqui de termogênese obrigatória. Agora, a demanda pela produção de calor pode aumentar, no advento, por exemplo, da exposição ao frio intenso. Nesses contextos, a termogênese obrigatória que é a produção basal de calor pode não ser suficiente e um acréscimo pode se fazer necessário. Na ocorrência desse acréscimo na produção de calor, além da produção basal, temos então uma termogênese extra, a qual chamamos de termogênese facultativa. O processo de termogênese basal ou facultativa depende bastante do consumo de ATP. sendo então uma possibilidade para a produção extra de calor a elevação de seu consumo, por exemplo, nos músculos, nos rins, no intestino, no fígado, enfim. Algo que acontece pelo aumento no número e na atividade das sódio e potássio ATPases, as famosas bombas de sódio e potássio. Muito bem, o aumento no número e na atividade desses transportadores levam a aumento de uso de ATP adicional, o que aumenta o consumo de oxigênio e, consequentemente, mais calor acaba sendo produzido. Outro mecanismo é a indução da produção de proteínas chamadas termogeninas em alguns tecidos do corpo, como, por exemplo, no tecido adiposo marrom, no fígado, nos músculos e no coração, enfim. Muito bem, essas proteínas desacoplam a combustão de substratos energéticos da produção de ATP. Assim, as mitocôndrias aumentam o consumo de oxigênio sem produzir ATP, mas geram, por conta disso, mais eficientemente calor. Então, note aí essa equação para a gente entender isso melhor. Note essa equação simplificada da respiração celular. Nessa equação, vemos uma molécula de glicose reagindo com oxigênio, gerando como produtos gás carbônico, água e energia. Bom, parte dessa energia fica armazenada nas ligações de fosfato do ATP, por exemplo. Mas, como isso não é um processo com eficiência máxima, eficiência de 100%, parte dessa energia acaba sendo perdida, na verdade, transformada em outra forma de energia, que é a energia térmica ou simplesmente calor. Assim, quando se desacopla a oxidação da glicose da produção de ATP, temos mais energia resultante potencialmente transformável em calor, vamos dizer assim. Muito bem, ainda em relação à termogênese, e no caso é termogênese facultativa, a produção extra de calor que se soma à termogênese basal é inicialmente ativada pelo sistema nervoso autônomo simpático. Se isso não for suficiente e uma resposta mais duradoura se fizer necessária, temos uma importante modulação do processo pelos hormônios tireoidianos. Ou seja, a termogênese facultativa gerada por estímulo inicial simpático depende dos hormônios da tireoide para se sustentar por um tempo mais prolongado, né? E conseguir gerar calor corpóreo suplementar. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma